Olá pessoal, como é que vão vocês? Tudo bem? Gente, na receita de hoje vamos estar a primeira a fazer essa deliciosa canjica nordestina, talvez esse delicioso prato junino, tá ok? A gente segue a receita e o passo a passo dessa deliciosa canjica. Nossa canjica de milho verde, tá ok? A gente vai estar usando, gente, 12 espigas de milho, tá ok? De 10 a 12 espigas de milho. Já limpei a gente, você tem que limpar bem direitinho, tirar esse espirapinho aqui, tá vendo? Você tem que tirar e deixar a espiga toda limpinha, tá ok gente? Tirar da panha, limpar toda e aqui, gente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vem com a faca, certo? Vamos estar tirando as espigas daqui desse milho, tá ok? Com a faca, vocês vão fazer assim. Você vai tirar todo o seu milho, tá ok gente? Das 12 espigas, tá ok? Pra poder fazer, pra poder processar no liquidificador, tá ok? Assim que eu vou tirar todas as espigas aqui desse milho. Então pessoal, tá vendo aqui, aqui que rendeu 800 gramas de milho, tá ok gente? Depois que você tirou todo, aqui tem 800 gramas, 800 gramas de milho aqui, certo? De molhado. Agora aqui gente, a gente vai estar processando em duas etapas, tá ok? No liquidificador. Tá pessoal, pra você processar ele, você coloca aos poucos no seu liquidificador, certo? Eu vou estar processando ele aqui, com metade do leite. No total, gente, eu vou estar usando 500 ml de leite integral e 500 ml de leite de coco, certo? Eu vou bater essa primeira parte aqui com leite integral. Então pessoal, depois que você bateu, a gente vai vir aqui, a gente vai estar passando pela peneira, então assim, a gente vai passar pela peneira todo o milho que você bateu no liquidificador, a gente vai passar pela peneira aqui, ok gente? E assim a gente vai fazer com todo o milho. Então pessoal, outra parte, eu vou estar batendo com leite de coco, 500 ml de leite de coco. Vou estar colocando aqui, na outra parte, leite de coco. Vamos estar batendo aí, processando aqui, tá ok? Então pessoal, depois que você colocou todo o seu milho, certo? Devagar, pra nossa panela, certo? E aqui, gente, na nossa mistura aqui, do nosso milho, eu vou estar colocando aqui, 10 cravos da Índia e canela, tá ok gente? Isso fica a gosto aí, tá ok? Vou estar colocando aqui. Então pessoal, eu vou vir aqui com a corredinha de margarina ou manteiga. Vou vir aqui, gente, eu vou estar usando aqui o açúcar de margarina, uma xícara e meia, tá ok? E aqui, gente, a gente vai mexer ele até dar um ponto de canjica, tá ok? A gente vai mexer. Não pare de mexer, viu gente? Então pessoal, você vai mexendo a sua canjica, certo? Eu estou mexendo aqui, gente, com o frio, mas você tem que mexer com a corredinha de pau, viu? Então, para você não se queimar. Então aqui, gente, você vai mexendo até ela engrossar, tá ok? Então você vai sentindo o cheiro da canjica, gente, com o ar. Então pessoal, o ponto da canjica aqui, é quando ela começar a ver o fundo da panela, tá ok? Quando você começar a ver o fundo da panela, gente, você já pode ver o ponto da canjica. Aqui ainda vai cozinhar mais ainda. Então aqui, pessoal, a nossa canjica já está quase pronta. Quando você mexe, certo? E começa a ver o fundo da panela, certo? Você deixa mais 10 minutinhos, ok, gente? Pessoal, eu tenho uma outra dica também para você ver o cozimento da sua canjica, certo? Você, um pouquinho de água gelada, você pega aqui um pouquinho, certo? Se ela segurar, como está aqui, não se desmanchar rapidamente, sua canjica já está pronta, tá ok? Se ela se desmanchar, você deixa mais um pouquinho. Então essa é a dica para você ver o cozimento da sua canjica. Então pessoal, voltando aqui, a nossa canjica já está pronta. Certo? Eu estou até colocando aqui no pin-rex. De jeito que chega aqui, está maravilhoso essa canjica, não? Então pessoal, viu aqui com canela em pó, não? E está aqui a nossa deliciosa canjica, tá bem, gente? Que mais um vídeo é para o nosso canal, para vocês ficam com Deus. Até o próximo vídeo, tá bem, gente? Tchau, tchau, tchau.